A Prefeitura de Nova Chavantina, no estado de Mato Grosso, anuncia a abertura de novo processo seletivo, que tem como objetivo preencher 28 vagas e formar cadastro reserva para contratação de profissionais com formação nos níveis médio e superior. A classificação dos concorrentes acontecerá por meio de prova objetiva dissertativa no dia 4 de agosto de 2024. Avaliação de títulos e prova prática.